Passe por cima, lá pro Messi, pegou, gol! Saiu o gol de empate no final! Sensacional, Caio, viveram um bom pra valer o ingresso pra concorrer no prêmio da FIFA, hein? Que coisa linda! Ele teve muita coragem de tentar a bicicleta e pegou do jeito que queria. Olha, não é pra qualquer um. Não tem nem o que falar do Messi, né, Thiagão? Não tem goleiro que fique tranquilo.